Oh bolas, os jurados só têm mais dois projetos e eu sou a seguir. Ei, olha. O que é? Tirei fotos nossas e troquei as caras. Acho que ficámos bem. Jasper! Olha para a minha mesa. O que é? Está torta? Está vazia! Onde está o Schwartz e o meu projeto? E o projeto da Piper Heart recebe três pontos. Ei, ficaste em terceiro lugar. Não pai, eu recebi um três. Três em quantos? Três em cem! Oh, deixa eu passar. Uh, chegaram, eles vêm, eles vêm, eles vêm. Estou durido. Ok, sim, deixa eu passar, com licença. Ok, sim, deixa eu passar. Aqui está. Por que tanta demora? Nós viemos assim que podemos. Queríamos parar para comer gelado. Mas o Harry não deixou. Ok, comemos gelado depois. Fogo. Os jurados vêm aí. Depressa, tirem a mesa daí. Ponham a máquina de gritos no zinho. Ok, ok, ok. Vamos parar. Isso, obrigado. Ok. Onde é que está o meu projeto? O que é isso? Já, 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 ouve, 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 ouve. Vou-te dizer uma coisa. Perdemos os planos da tua máquina. Perderam-nos? Shhh! Ok, nunca digam a uma mulher para... Ok, ok. Desculpa lá. Há tantas regras. O, o Schwartz tentou recriar a tua máquina, mas... Mas tem os planos. Ele acabou por não conseguir pô-la a trabalhar. Mas e que ser namorada é essa? É um projeto em que tenho trabalhado e acabei o Paraty. Bem, não posso fingir que fiz isto. Claro que podes. Vês? Tem a bola de espelhos do outro. Lembras da bolinha de espelho? Oh! Isto não é meu. Nem sequer sei o que faz. Ok, o que esta máquina faz... Eu não sei muito bem, Schwartz. Muito bem. A seguir? Ah, sim. Finalmente, aqui temos uma menina que conhece bem o que é o segundo lugar. Como estás, Charlotte? Oh, enfim. Bem. E anjoada? Boa. Queres falar do teu projeto? É melhor não. Ok. Então queres mostrar o que faz o teu projeto? Já, ok. E há o que mais podia ela fazer? Não a mostrar? Muito bom. Ok, Charlotte. O que é que faz a tua máquina? Ah. Bem, eu devia começar por... Ah. Por ligá-lo. E... Para isso, basta. Tenho de... Primir. Eu primo isto. Não, não. Aliás, eu puxo isto. Também não. Não é verdade. Basta virar este botão. Ah, sim, sim. A seguir... Toca, 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 toca. Toca, toca, toca. Toca, não é creio. Eu toco, não é creio. Eu não estava ali. Oh, não acredito. A tua máquina transportou este rapaz dali para aqui? Ah, já, parece que sim. Não acham que devemos parar a competição? A máquina da Charlotte não é só o melhor projeto deste concurso. Esta é a invenção mais impressionante de sempre, de toda a humanidade. Quando conseguir que a Piper perca a calma, tu e a Charlotte têm de comer um balde cheio de entranhas de abóbora. Então, quando não conseguires que ela perca a calma, tu e o Jasper têm de comer um balde completamente cheio de entranhas de abóbora. E a usar fato de banho! O quê? Devíamos usar fato de banho quando comermos... Não digas nada. Está apostado? Está apostado. Só para confirmar, sem fato de banho... Certo, não digas nada. Bem, olá pessoal. Já dissemos, o fato de banho não está na aposta. Eu sei, só estou a mostrar o meu novo. Veja o que voltou. Eu e a Piper. Pai, por favor, não exageres. Olá, querida. Adivinha o que vamos jantar hoje? Bolas de lagosta e fofo. A sério? Sim! Espera, e o que é fofo? Sabe como o tofu? Mas é feito com carne. Ah, ok. Ah, está bem. Olha lá para mim. Olá pessoal. Olá, Ivory. Também estás doente? Não, estou a fazer uma coleção de lenços ranhosos. É nojento. Olá pessoal. Olá. Como é sábado de manhã? Veja o que eu trouxe. Cupcakes. Ah, boa. Ei, Henry, podes dar-me um? Ah, já, claro. Bolas, fós. Ah, os cupcakes. Está tudo bem. O que é que se passa com ele? Não sei, está um bocado... Eu vou ter de ouvir isso o dia todo. Ei, sabias que tenho uma família doente? Não. Jasper, como é que te sentes? Bem, mas fico cansado de segurar a tinta. Em cima. Então, Jasper, estava connosco, tocou nos provetas? Também tem a tua doença? Deixa-me ver. O Jasper está bem? Não tem doença. Bem, nós temos. Ele não tem porquê. Eu não sei porquê que o Jasper não tem. Devia ter. A minha doença é muito contagiosa. Onde está? Ei, fós. Eu não percebo o que se passa. Já, eu sei isso. Bem, podes explicar o que é que me fazes? Ok. Eu examino-te para descobrir porquê que não ficaste doente. Assim posso curar os que estão doentes. Ah, ok. Já percebi. Já, expliquei-te como se fosses burro. Agora, tenho de te tirar um bocadinho de sangue para o analisar. Bom, está bem. Isto é capaz de doer-te bastante. Como assim pode doer-te? Ah! Tu sentiste? É claro que eu senti! Boa! Agora, vou tirar-te um bocadinho de sangue. Oh, espera aí. Pronto. Quatro litros de sangue. Agora. O que estás a fazer? Ponho algum do teu sangue neste fluido plasmiótico. E, se for inflamável, temos a cura. Flambe! Funciona! Então, agora podes fazer a cura para o Henry e toda a gente? Bem, com quatro litros do teu sangue, posso fazer cura suficiente para duas pessoas. Mas temos de curar seis pessoas. Já, vou precisar de muito mais do teu sangue. Mas, tu já tiraste quatro litros. Acho que o meu corpo não tem muito mais sangue. Ei, quem é que é o médico aqui? Ninguém! Verdade. Toma. Come esta carne crua. Ah, espera aí. Estás a falar desta cobra falsa? Como é que sabes que é falsa? Eu acho que não é. Já. Vá lá. Vendem estas coisas muito baratas na fora da cidade. Ah, pensavam mesmo que isto era real. Ah, ah, é real, é real. Podes parar de ser um bebê? Olhem, há mais cobras ali. Bem, como é que chegaram ali? Aquele par, fetrou-se-as. Viu atirar cobras de uma saca. Bati-lhe com aquele extintor e ateio com estas extensões. Ah, 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 tu? Jado Contínuo? Eu juro que te odeio mais do que me odeio a mim. Ok, podem explicar-nos o que se passa? Bem, eu vi o... Eu conto o que se passa. A escola tem ratos. Aluguei este fato protetor e capacete e comprei 25 cobras para comer os ratos. Vim, não há emergência. Eu sabia, eu sabia, eu sabia, eu sabia. Muito bem, Jasper. mas eu... Eu vou falar disto no meu podcast. Podes contar com isso. Mas é que... Será que me podem soltar? Uma cobra mordeu-me o cotovelo. É a nossa professora, senhora Shapen. Oh, já. Ah, miúdo, trata dela. O quê? Mas eu, eu não sei tratar de mordidelas. Vem até lá, põe o cotovelo na tua boca e suga o veneno. Mas, isso é nojento. É a única maneira de a salvar. Vai lá, e suga o veneno. Não quero... Ah, ok. Vai ficar bem. Tenha calma. Ah, olá. Ok. Nos próximos dois meses, não quero que tu fales de mais nenhum crime. Percebeste? Então, e se eu vir um assalto? Ficas calado. Ou um condutor com raiva? Ficas calado. E se eu ouvir uma bomba? Tens calma. Oh, e ficas calado. Vai soltar o contínuo com pouca autoestima. Anda lá, meu perigo. Temos um podcast para fazer. Não cuspas para a minha mala. os nossos melhores clientes. Ah, Jasper, é bom ver-te. Como estás? Bem. Estou bem, acho. Então, o que se passa? Pareces mais triste do que uma menina na manhã de Natal. Uma menina na manhã de Natal não estaria feliz? Bem, imagina que é estranha e não tem amigos. Oh, é a campanha das traseiras. Eu não demoro nada. mitzbilski. Arrobar. Ficas calado. A pota doce. Há bolas. Agora estás em puros mitos. Ai, sim? O que é que se passa? Quem é que me roubou o bota doce? Ele? Veja só, bota doce. Não, eu não a tirei, ele tirou-a. Não, quem segurou-a, roubou-a. O quê? Ah, essa é a expressão conhecida. Cuidado, senhora Sucart. Ele pode ser perigoso. Perigoso? A minha sopa favorita é canja. Ainda bem, na cadeia podes chamar-te o ladrão da canjinha quente. Senhor Açúcar, você conhece-me. Eu estou na sua parede. Estavas. Ya, boa. É melhor chamar a polícia. Tens razão. Ya, chama a polícia, mas não chame o capitão Man e o miúdo perigo ou sim, faça isso. Chame o capitão Man e o miúdo perigo para levarem o ladrão. Oh, podes querer que sim. trouxe isto de casa. Ele é bom rapaz. Eu ia pegar a minha porta. Eu ia pegar a minha porta. Eu ia pegar a minha porta. Ok, ok. Vocês esperam aqui enquanto nós vamos interrogar o... suspeito. Já. Não sei como se chama. Chamam-lhe ladrão da canjinha quente? Não se chama de nada. Estou a ver? Já viram aquilo? Já viram a violência dele? Ei, ei, ei. Para, para. Larga as gomas imediatamente. Mas ele, ele... Ei, larga já as gomas. Ok? Ok. Tentaste mesmo roubar a bota doce? Mas é claro que não. O Mitch incriminou-me. Ah, ok. Resolvido. Podemos fazer o nosso podcast. Espera. O que é que eu vou fazer agora? O Sr. Açúcar quer que vá para a cadeia. Ok, calma. Não vais para a cadeia. Fazemos com que peso que vais. Ok. Ok, senhor. Eu e o minuto perigo levamos este delinquedo com caracóis para a cadeia. É verdade. Boa. Olá, Capitão Man. Miúdo perigo. A gente. Olá. Passámos por cá e vimos que estavam aqui. Querem ajuda? Não. Não, não, não. Está tudo resolvido, por isso. Esperem lá. Eu já vi este miúdo. Oh, já. Não foi preso no ano passado no Parque de Suelvio? Já. Foi à casa de banho das mulheres. Isso é muito feio. Não, foi só porque a irmã do meu amigo disse Ah, e não foste preso no último Natal? Na câmara? Por usares mais do que um chapéu na cabeça? Bem, eu... E hoje? Ele tentou roubar isto. Tentou? É verdade. Não, não tentei. Eu só a segurei. Bem, sabem o que se diz. Quem segurou a roubou-a. Ok. Alguém traga um dicionário e me mostra essa expressão. Ok. Ok. Senhores agentes, deixem estar. Nós levámo-lo para a cadeia. Ah, vá lá. Vocês já fazem muito por acidade. Não, não. Não faz mal. Não é preciso. Deixa-nos levá-lo. Não, não. Não, não. Capitão Médio! Miúdo perigo, estou a algemar-me. Hoje não comes mais gula. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Isso não é boa ideia. Ele é frio. O que está a fazer? E adivinhem? A Gwen e eu? Nós vamos casar. Ei! O que é que você passa? O Ray vai casar-se com uma mulher que conheceu há três horas. O que é que ele tem estas coisas na cabeça? Porque os caracóis dele não são naturais. O que é que? Vá lá. Sorri para mim. Ele cuspiu-me na cara. Ok, ok. Não é sintoma. Deixa-me ver. O que é que tens aí? Mostra. Henry. Jasper. Olá, Gwen. Jasper, porquê que não vais à casa de banho? Não tenho vontade. Então vai à casa de banho e usa o telefone para ouvir a lista de músicas da Celine Dion. Ok! Senhora Schafer, o que é que se passa? Oh, vejam todas as notícias da Swellview. Vamos lá. Vamos à sala dos professores. Oh, yeah. Vamos a ir juntos. Trent. Obrigado, Mary. Ruibarbo enraivecido ou Bacon com ossadia? Qual ganhará o concurso e será o novo sabor oficial da Frittle? Para explicar, vamos em direto para a fábrica Frittles Olá! Oh, é para continuar Estamos a dar amostras grátis dos dois novos sabores por toda a cidade Na terça-feira podem ir online a frittles.com E votar no sabor que acham que deve ganhar Oh, meu! O bacon com usadia é incrível Dá cá Já, mas há qualquer coisa fantástica no Rui Barba enraivecido Ah, Charlotte, em qual é que vais votar? Em nenhum? Eu não tenho tempo para votar em batatas parvas O quê? Charlotte! Eu! Morreram pessoas pelo teu direito a votar... online? Eu vou mesmo votar no Rui Barba enraivecido Ah, está bem Tu também? Não, acho que vou votar no bacon com ousadia É muito bom O que é? Nada Jasper, o que foi? Não quero falar disso Oh, vá lá! Estás zangado só porque quer apoiar um sabor diferente do teu? Ah, eu não estou zangado Estou desiludido E um bocado zangado? E aqui tem a sua roupa para o seu cãozinho Oh, muito obrigada Eu vou surpreendê-lo esta noite E aceita este tubo grátis de frittles e não se esqueça de ir à net votar no sabor vermelho na terça Ah, claro que sim Há outras razões Ah, pessoal Vejam este lápis grande Oh, não és nada prático Ray quer que as vermelhas ganhem E ele é o Capitão Man E ele disse que posso dizer aos clientes como votar Oh, disse Ok, sabes o que mais vou falar com ele? Vou falar com ele porque é inaceitável Tu podes ir E eu aprecio o sabor semi-natural de ruibaro enraifecido Rapaz Dá-me a granada de protões Mas é tão fixe Capaz Ok Uou